40 dias antes da Páscoa, a igreja abre solenemente o tempo da penitência, chamado Quaresma, em preparação para a celebração da Páscoa. É a quarta-feira de cinzas. Nesse 40 dias a igreja nos propõe reflexão. É o tempo da esmola, é o tempo da oração, é o tempo da penitência, é o tempo da conversão. Então nós vivemos aqui na nossa paróquia como se fosse um grande retiro de 40 dias. A cada domingo, a gente faz uma reflexão da Palavra de Deus, onde eu possa ter um olhar pessoal da minha vida a partir da Palavra. Então esses 40 dias eu acho que é propício, é o grande retiro espiritual dos cristãos. Momento de olhar para a sua vida, olhar para o outro, entender que nós não somos juízes, nós somos de fato filhos e filhas de Deus. Que não é um tempo da gente apontar para a ferida do outro, porque nós também temos feridas. Então o tempo, a quaresma, ela nos proporciona exatamente esse momento, né? Reflexão, oração e silêncio, né? Por isso que a igreja, ela muda as músicas, tira os instrumentos, a igreja se torna mais sombria, a iluminação é um pouco menor, a igreja prepara um ambiente, um ambiente físico, para que as pessoas também preparem o seu ambiente interno, sua vida, para poder viver cada momento. Para que a grande explosão aconteça na Páscoa, né? Que é a maior festa de todos os tempos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A origem das cinzas usadas tem seu significado. Elas são preparadas pela queima de palmas, utilizadas na procissão de ramos do ano anterior. Lembram, portanto, o Cristo vitorioso sobre a morte. As cinzas nos reportam no Antigo Testamento. Quando uma pessoa estava em pecado, ela se cobria de cinzas, para que as pessoas percebessem, e aí ela teria como se fosse uma penitência. Então, nós iniciamos a quaresma, exatamente na quarta-feira de cinza, onde a gente se reconhece pecador. E se coloca as cinzas, não é? Como um sinal de que estamos de penitência. E a nossa penitência, ela nos busca a viver de fato e concretamente a nossa conversão. Então, o que eu acho importante neste momento? É a gente entender, reconhecer que somos pecadores, como diz o Salmo 50. O Salmo 50 diz que o meu pecado está sempre à minha frente. E quando o pecado está na minha frente, eu tenho condições de olhar para o meu pecado e dizer que eu não quero ele mais para a minha vida. E aí eu busco o Cristo, eu transformo a minha vida. Eu tento viver uma conversão atualizada, não é? Onde não basta eu colocar as cinzas e continuar perseguindo meus irmãos. Não basta eu colocar as cinzas e não amar o próximo. Não basta eu colocar as cinzas e não me tornar capaz de me tornar uma pessoa melhor. Durante a quaresma, algumas pessoas abrem mão da carne vermelha, abrindo espaço assim para o peixe. No bairro Pote Velho, a dona Mazé é bastante conhecida por preparar pratos especiais com peixes. Dona Mazé, poderia falar o que a senhora preparou de especial aqui para a gente? Hoje eu preparei um tilápia assado com molho e que acompanha um arroz misturado com feijão verde, feito no azeite. Tudo feito no azeite, o peixe, o arroz, já no hábito mesmo do interior e eu trouxe para cá, para a minha casa. Preparar este prato é muito fácil. Primeiro, vamos precisar de uma tilápia, sal, azeite de coco e fubá de milho. Primeiro, salgue o peixe a gosto. Em seguida, banhe no fubá de milho. Após, leve o peixe à fritadeira e deixe por aproximadamente 20 minutos. É importante que ao invés do óleo, se utilize azeite de coco para dar um sabor especial.